Fala galera, sou o Elivelto Alves, mais um videozinho aqui começando no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixa seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje é uma dica rápida para vocês aí que tem um gol quadrado e que também tenha o vídeo elétrico no gol quadrado. Como é no meu caso, no meu goletinho aqui eu tenho o vídeo elétrico e está com um problema galera, que ele não está funcionando agora o vídeo elétrico, então é só apertar ele aqui e não está funcionando, certo? Já aconteceu isso comigo anteriormente e agora voltou a acontecer e eu acho que já até sei o porquê e vou mostrar para vocês ali como fazer o problema para resolver essa situação. Aconteceu a primeira vez isso anteriormente quando eu deixei matar a bateria do meu carro, certo? Aí ficou louco a central ali, ele baixava e aumentava o vidro até uma hora, baixava e erguia o vidro, né? Até uma hora que ele não estava funcionando mais. Aí arrumei essa situação, voltou, funcionou perfeitamente. Depois, agora como eu falei no vídeo anteriormente lá, que eu vi o problema no carburador e tudo, meu irmão tinha deixado eu matar a bateria do carro, do goletinho de novo. Aí o que aconteceu? Começou o vidro somente do lado esquerdo, cara, não baixar nem subir. Às vezes ele subia, às vezes ele baixava, às vezes não funcionava. Do lado direito, na verdade, não estava funcionando, né? Do lado motorista, do lado esquerdo, funcionava perfeitamente. Do lado direito para funcionar eu tinha que abrir a porta, fechar a porta de novo, daí ele funcionava de vez em quando. E eu identifiquei anteriormente, essa situação ocorre realmente quando acaba a bateria do carro. Você deixa matar a bateria do carro, a central ali fica tudo perdida, né? Acaba acontecendo essa situação. Eu vou mostrar para vocês um procedimento rapidinho ali para funcionar. Vou mostrar como o vídeo, como realmente o vidro não está funcionando, né? Tanto que o carro ligado, desligado, ele não funciona, não ergue, não abaixa. E vou mostrar como fazer para solucionar esse problema. Beleza, galera? Então, galera, é isso aí. Vou mostrar agora o vidro funcionando. Fazer que ele não funciona, né? O lado direito, lado esquerdo, na verdade, o motorista funciona perfeitamente, né? Com baixo ele aumenta. Já o lado esquerdo, ó, não adianta. Ele não vai, estou apertando aqui o botãozinho. Ó, não ergue de jeito nenhum, entendeu? O lado direito, ó, o carro desligado funciona. Vou ligar o carro agora para ver. Ó, funciona o lado esquerdo, subiu, baixou perfeitamente. O lado direito, ó, não vai, não funciona. Estou apertando o botãozinho que ele não funciona. Eu sei que não é, acredito que não seja o problema nesse botão, né? No botãozinho ali, porque às vezes quando eu abro a porta e fecho a porta, ele funciona. Eu imagino que seja o problema aqui, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse carinha aqui, ó. Onde está aqui, está a minha central aqui, ó. Está a central da trava do vidro elétrico aqui, entendeu? Então, acho que aí o problema é nesse cara aqui, certo? Eu vou, que está atrás aqui, né? Eu vou tirar aqui o puxador do capô aqui. Vou tirar o carpê e vou mostrar para vocês aqui o procedimento que eu faço que eu acho que vai dar certo, que vai funcionar e que vai melhorar essa situação. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Então, galera, já tirei aqui o carpê, né? Eu soltei aqui o prendedor do capô, né? Eu soltei aqui agora o carpê para poder ver aqui da central. Esse maranhado de fio aqui tudo faz parte, quando eu fiz a instalação, né? Para colocar ali o vidro elétrico, a trava elétrica e o alarme também. O que acontece? Às vezes aconteceu esse problema comigo ali de não funcionar o vidro. Pode ver que está funcionando o lado motorista, ó. Funciona. Só o lado direito que não funciona. O que aconteceu comigo aquela vez? Foi a situação aqui dos fusíveis, cara. Eu só peguei, tirei ele aqui, desencaixei, encaixei de novo. Não sei se deram o maior contato. Tirei, encaixei ele de novo e ele acabou funcionando. Deu boa. Não sei se vai ser isso aqui agora também, essa situação, né? Ó, eu vi que ele estava meio frouxo aqui. Deixa eu ver se já vai dar boa. Ó. Ele está fazendo barulhinho, ó. Mas não está funcionando ele aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou tirar ele aqui. Deixa eu encaixar ele de novo. Vou tirar o fusível e colocar de novo. Para ver se não é uma questão do fusível que está solto, cara. Isso aconteceu comigo. Foi até... Foi até um erro bobo, né? Aconteceu um problema bobo ali que eu tinha resolvido muito antes. Então é isso aí, galera. Vou tirar aqui o fusível e já mostro para vocês ali. Beleza? É isso aí, galera. Como eu falei para vocês, foi um procedimento muito rápido, na verdade, né? Não tinha nada, acho que, de estragado no alarme aqui na central. Por menos, para mim, acontece isso, cara. Às vezes acontece com vocês também isso. Tem um quadrado com vidro elétrico. Às vezes ele funciona, às vezes não funciona. Às vezes pode ser realmente só o maior contato mesmo dos fusíveis ou dos conectores, cara. O que eu fiz para solucionar esse meu problema agora? A única coisa que eu fiz foi desconectar onde está todos os fusíveis. Desconectei e conectei novamente, cara. Então agora está funcionando os vidros, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora o lado esquerdo com o carro desligado mesmo, ó. Baixou, subiu, ó. Baixou, subiu. O lado direito aqui agora também, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Subiu e baixou. Então é isso aí, galera. Resolvido. Probleminha simples. Que às vezes você acha que estragou completamente ali o seu vidro, alguma coisa assim. Acorre levar no eletricista, vai gastar uma grana, nenhuma coisa simples que pode ser. Claro, se você tentou abrir ali, desconectou, conectou novamente e realmente não funcionou, não deu certo, cara. Tem algum outro problema que você tem que levar ali no eletricista ali, quem mexe com essa parte do vidro elétrico para arrumar para vocês. Mas às vezes é coisinha boba aí que você acaba gastando, né. Às vezes até ali sem necessidade. Para mim, eu tenho essa experiência que já aconteceu comigo isso anteriormente. Aí outra vez que aconteceu comigo foi num sábado. Então, sábado à tarde, já não tinha mais nenhum lugar aberto. E eu mesmo tive que fazer. Já que não estava funcionando o vidro, falei, vou abrir a central ali para ver o que está acontecendo. E eu mesmo abri ali e acabei desconectando, conectando novamente. E eu vi para mim que deu certo, entendeu. Então agora eu já sei, se der algum probleminha ali no vidro elétrico, eu já sei que pode ser realmente essa parte da central aqui e já consigo solucionar. Mas, caso eu volte acontecendo, eu vou levar numa especializada para ver isso para nós, hein. Beleza? Então valeu galera, muito obrigado. Vocês ficaram até o final do vídeo. Vamos ver a dica que está rapidinha aí, mas às vezes está com um problema, um dor de cabeça aí. Uma solução simples pode ajudar vocês, beleza? Então valeu galera, falou, até mais, até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.